Olá amigos, mais uma vez aqui na nossa laje né gente, quanto tempo tem que a gente não faz um vídeo aqui em cima a lajinha tá aí gente, meio que abandonada também né, não tem jeito aí gente, a gente começa a trabalhar na chácara o terreno fica abandonado, a gente começa a trabalhar muito na chácara, a laje também fica abandonada então é uma pessoa só para tomar conta de tudo, é meio complicado, mas a gente vai levando né gente, vai levando hoje gente, vim aqui para responder umas perguntas, muitas perguntas, para a galera que entrou em contato comigo Reinaldo, pitaia, galho de pitaia ou cadróide, que já deu fruto no ano passado, na temporada passada ele pode dar fruto nessa temporada, eu vou estar respondendo vocês, aguarde aí que eu vou estar respondendo aí ó gente, a roxa do Pará já está com bastante botões também ó, aqui ó, aqui a Paloura Paloura está com uns sete meses que está nesse balde aqui ó, olha os galhos da Paloura como é que está bonito já está com um botãozinho, botãozinho, saiu uma Golden que eu coloquei uma muda ali no canto do balde dela ali e acabei esquecendo aí ó, também a Golden tomando conta da Paloura e vambora né, vai virando bagunça né gente não tem jeito, mas aí eu vou estar respondendo vocês galera, vou estar respondendo vocês é, um cadróide ou um galho, cada um chama de um nome que quiser que já produziu o ano passado, deu fruto o ano passado, pode produzir nesse ano, nessa temporada gente, tem muitos amigos aí fazendo vídeo, mostrando aí no seu canal aí, falando que não pode, que não dá é, pitaia que produziu o ano passado, o galho que produziu o ano passado, não produz esse ano gente, só se comigo é diferente, as minhas produzem sim, independente se ela produziu o ano passado ou não chega a temporada, ela acaba produzindo, aqui ó, essa daqui ó, não sei se está focalizando agora é cedo, agora é seis horas da manhã, estou preparando aqui para ir para, para a labuta né então gente ó, foi colhido ó, em março, abril do ano passado, desse ano né, no final da temporada foi colhido aqui ó, essa aqui é a Brune de flor vermelha, foi colhido um fruto aqui e outro aqui então ó, um fruto aqui e outro aqui, olha aqui o broto, olha aqui o broto então, é, pode sim, dar fruto sim, é, pelo menos as minhas dão né, eu não sei aí a de vocês talvez quem faz o vídeo aí, a deles não produz, os galhos que produziu o ano passado, não produziu esse ano mas a minha produz, ó, esse galho é um dos galhos principais, que veio do tronco aqui ó tem tão pé de abóbora aí né gente, o bagunça, então veio, é, eu colhi um fruto aqui e outro aqui na temporada passada, ele cresceu aqui, eu cortei um galho, eu cortei a ponta dele aqui, que eu vendi uma muda e aqui deu outro galho, que veio aqui para frente aqui, eu fiz uma poda e ele brotou na ponta então, é, galho de pitai que produziu o ano passado, ela pode produzir sim, esse ano de novo vou te mostrar aqui uma roxa do Pará, o mesmo esquema, e também aqui tem a Desert King também o mesmo esquema, ó, Desert King, foi colhido aqui ó, foi colhido fruto aqui, aqui ó e olha aqui o botãozinho saindo aqui, então, nada impede que ela dê fruto é, deixa eu ver se eu acho o botão que eu estou caçando, aqui, olha ali gente, o botão bonito olha aqui onde foi colhido o fruto, foi colhido dois frutos juntinho aqui na ponta então, lá está com o botão, então, produz sim, não sei aí, talvez a região onde está o amigo aí que faz o vídeo, que fez o vídeo, é um canal até conceituado, um canal de gente que entende de plantas e falou que não produz, mas as minhas aqui produzem sim, então, eu respondendo a minha parte mostrando em vídeo aí para vocês, que a minha produz, a minha produz sim, temporada passada produziram e esse ano está produzindo de novo, então, e eu creio que se marcar bobeira, o ano que vem ela produz de novo mesmo galho, então, nada impede que ela produza duas, três temporadas direto para produzir é claro que o certo seria aquele galho dar mais broto e nos brotos produzir mas nada impede que o galho velho também dê fruto ok galera, é isso aí que eu queria passar para vocês e quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like para a gente aí se vocês verem que o vídeo vale um like, dá um like aí para a gente, que ajuda muito e vamos que vamos galera, quem tiver interesse em mudas, entra em contato comigo aí temos aqui várias mudas, entre elas, essa daqui, Brune de flor vermelha uma pitaya excelente e outras espécies variadas aí ok galera, um abraço, fica com Deus, até mais